Que absurdo, meu Deus. Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Tá se sentindo bem? Já passou muito tempo, mãe. Não tô mais sentindo nada. Mas mesmo assim você vai pra casa, vai ficar quietinho, não vai sair da minha vista amanhã. Tá? Ô, dona Paula, desculpa não ter tomado nenhuma providência. É porque eu só soube depois que ele já tinha ido pro hospital. É verdade, mãe. O Romão que levou o Fabinho pro hospital não avisou nada pra ninguém. O Erics não precisa pedir desculpa do que aconteceu, não. O Romão que devia ter me avisado disso. Ô, dona Paula, dá licença. Seu Nabucco e o Léo chegaram com o Bruno, que se machucou na aula de jiu-jitsu. E aí, cara, você é grave? Não, mas podia ter sido. Foi só uma distensão muscular. E quanto tempo você vai ficar com isso, Bruno? Uma semana, eu acho. Ô, Bruno, como é que você tá? Eu não tô 100%, mas vai ficar bom logo. Isso foi um acidente no treino de jiu-jitsu. Faz parte, né? Não, isso não faz parte coisa nenhuma, Bruno. Eu me excedi, Paula, no treino. Foi por isso que eu me machuquei. E o Romão, ele tava com você quando isso aconteceu? Tava. Mas ele não tem culpa nenhuma. É porque ele tem tanta gente pra dar aula, né? Eu não sou o único aluno. Não, não, não. Vai desculpando o Romão. Não é assim, não. Ô, Bruno, você pode deixar que eu vou ter uma conversinha com o Romão e... Vai me explicar direitinho esses acidentes que andam acontecendo por aqui. Tá tudo bem já, Paula. O médico esteve aqui, viu o Romão e falou que não é nada. Ele já tá recuperado. Olha, Romão, o que aconteceu hoje aqui na academia é muito grave. Eu não tô me referindo só a essa luta sua com o Dado, não. Mas esses acidentes que aconteceram com o Fabinho e com o Bruno também. Eu vou deixar pra conversar com você amanhã, porque eu tô vendo que você não tá em condições hoje. Eu só queria deixar uma coisa bem clara. Você não é mais bem-vindo aqui nessa academia, Romão. Olá. Ô, Romão, a gente conversa amanhã, tá? Eu não sei se você quer uma carona, não é legal você dirigir do jeito que você tá? Tudo bem, Paula. Eu já tinha combinado com o Mocotó de levar ela em casa. Tchau. O ponto que não tá com seu apoio, né, Bela? Romão, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Só não sei como é que as coisas chegaram a esse ponto, viu? Melhor, eu sei, sim. A culpada fui eu. Eu é que estimulei o Romão a essa disputa idiota com você, Dado. Até as últimas consequências. É isso. O Romão é maior de idade, devia ter maturidade suficiente pra não fazer as besteiras que fez. Você não é culpada que se ele transformou a academia numa rinha de carros. O Romão sempre teve uma visão totalmente equivocada das artes marciais. Ele nunca entendeu que quando uma pessoa parte pra briga, já tá mostrando fraqueza. É, o lugar do Romão definitivamente não é aqui. Mas, por outro lado, o Romão é um campeão. Sempre competiu pela malhação e trouxe mais de dez troféus pra academia. E sempre foi muito querido por todos aqui na academia também. O Dado, o que você quer dizer com isso? Bem, eu acho que ele merece uma outra oportunidade. Paula, eu gostaria que você reconsiderasse a sua decisão de expulsar o Romão da academia.